Era forte como um todo, tinha um coração de ouro, tão temida como amada, quando um soldado por ela se apaixonou, sincero se declarou que acessou... Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui na presença da Cholada da Pontovelha. Temos aqui o Napoleão e temos aqui o Pedro, ambos membros integrantes da banda. Vou-lhes fazer aqui algumas questõezinhas que vão revelar algumas coisas sobre a banda e sobre a música que eles tocam. Então, Napoleão, quando é que se formou a banda? A nossa banda, boa tarde a todos. A nossa banda formou-se, creio que em 2013, 2014. Começou comigo, com o Nuno e com o Capela e depois convidámos o Riff para a voz e depois também o Pedro, que também já era convidado, habitué a esse trio. Portanto, de trio passou a quarteto e de quarteto passou a quinteto. E essa banda formou-se, creio que eu, o primeiro concerto foi em 2014, terá sido em Algozo, em Trás-os-Montes, num passeio da Associação Portuguesa para o Estudo e Divulgação do Gada Zinino, que é uma associação amiga e de gente muito boa. E nessa altura, aliás, nesse primeiro concerto, convidámos o Pedro para vir tocar connosco no dia e foi assim uma experiência que gostámos. E depois fomos mantendo essa relação e mais tarde o Pedro acabou por integrar a banda. Como era só um projeto, era só musical, não tinha voz, não seja, era musical, mas sem voz, instrumental, digamos, depois acabámos por convidar o Riff para integrar a banda e cantar. E também dar voz às letras que entretanto fomos fazendo e que entretanto descobríamos. Acho que foi assim. Muito interessante. E já agora, porquê o nome Cholada da Ponte Velha? Queres falar tu, Pedro? Cholada da Ponte Velha porque nós ensaiávamos no lugar da Ponte Velha, em Santo Tirso. E, portanto, é um lugar, quer dizer, não é um topónimo só por ser, também tem ali um, é um local pitoresco. E tínhamos lá instalações para ensaiarmos e, portanto, na sequência até de outros projetos, demos continuidade ao nome da Ponte Velha que acaba por ficar bem. E, pronto, daí utilizarmos o termo Ponte Velha, Cholada, porque as Choladas eram os agrupamentos antigos que tocavam as chulas, especialmente as chulas de Cantar ao Desafio com violas de arame, violões e Rebeca Choleira, que foi muito isso que nos inspirou no início. E, portanto, Cholada, Rusga, Tocata, portanto, acabava por ser o mesmo, são sinónimos e que variam de território para território, mas ali para o, mais para o Douro e para o Baixo Minho, mesmo Baixo Minho, usava-se o termo Cholada porque cantar à chula era cantar ao desafio, havia sempre uma mulher e um homem a cantar ao desafio com a Rebeca Choleira e com as violas de arame e, portanto, as pessoas mais velhas falam dessas recordações, dessas memórias das chuladas e, portanto, achámos adequado, dado que pegámos um bocadinho nesse repertório também utilizar o termo Cholada e, portanto, ficou a Cholada da Ponte Velha que, aliás, como acontece hoje em dia, poderia ser a Rusga de São Vicente, por exemplo, ou poderia ser a Cholada da Sé, de Braga, ou como poderia ser a Tocata dos Amigos de Famalicão, basicamente, ou coisa assim parecida, mas é nesse sentido, portanto, ficou o Cholada da Ponte Velha. Sim, senhor. Um abraço à Rusga de São Vicente, já, agora. Pronto. Então, pronto, surgiu o nome Cholada da Ponte Velha, vocês criaram a banda, pronto. Esses instrumentos que vocês tocam agora, estavam na moda na altura em que formaram a banda? Nós, quando formámos a banda, estávamos a pegar, precisamente, no repertório da Rebeca Choleira. A Rebeca Choleira passou por um hiato, ou seja, era um instrumento que ainda hoje é muito pouco tocado e, portanto, também imbuídos nesse espírito de recuperar um bocadinho esse património material musical, pegámos nele. E, aliás, em Santo Tito também havia relatos, e aí documentados, havia também a Rebeca Choleira, especialmente ali na freguesia do nosso rebequista do Nuno Dias, que era na Reguenga. Aliás, o Ernesto Vega de Oliveira recolheu lá um instrumento. E o Nuno, pronto, por ser um bocadinho também um instrumento que lhe dizia algo, porque tinha sido tocado por uma pessoa mais velha da sua freguesia, da sua terra, começou a tocar. E começou a tocar comigo e convidámos o Capela, e nós já tocávamos antes noutros projetos mais dedicados às gaitas de fol, e, pronto, era um bocadinho... formámos o grupo nesse sentido de recuperar um bocadinho esse... o repertório desses instrumentos. E creio que é interessante. Mas também não estávamos limitados a isso, como é óbvio. Fazemos outras coisas, mas... Era importante para nós, na altura, fazer daquilo... Fazer com aqueles três instrumentos, portanto, com o bongo e as castanholas, uma viola de arame, uma viola ramaldeira, ou breguesa, ou amarantina, como lhe quiserem chamar, fazer música e divertirmos, essencialmente. E depois, como nas foladas havia sempre a malta que tocava os ferrinhos e as ferralhas e tal, o Pedro enquadrou-se muito bem, porque ele também já era nosso amigo, e daí essas coisas... Acho que era Pedro, era isso? Não sei se tu queres dizer mais alguma coisa. É que ele tem um set de ferralhas muito bom, queres falar sobre isso? É a percussão agrícola, basicamente. As percussões agrícolas, depois vêm no concerto, mas... Não percam uma percussão agrícola, mais logo. Pronto. Então, como nós sabemos, ou como a grande parte dos vossos seguidores sabem, a vossa banda surgiu no seio de uma associação dedicada à música popular. Como é que foi esse processo? Pronto, e esse processo foi, tal como já referi, eu, o Nuno e o Capela, e também às vezes com o Pedro, também já fazíamos parte, estávamos na Associação Cultural Tircense e tínhamos, e temos ainda um projeto, que era os Gaiteiros da Ponte Velha, e essa associação tem uma escola, a Escola de Gaiteiros da Ponte Velha, portanto, ali tudo é da Ponte Velha. Mas nós, a partir daí, criámos uma grande amizade, e fizemos muitos quilómetros de estrada, isto já há uns anos, 15 ou 17, já não sei bem. Mas, e pronto, tocávamos, mas era mais Gaite of Fall, Caixa Bombo, o Pedro também tocava Gaite of Fall, Volta e Meia aparecia lá, porque, e ele era relativamente perto, de Guimarães, e em Guimarães não havia quem tocasse, e portanto ele tinha que ir até lá. Mas, depois, partimos para outra, ao fim de 5, 6, 7 anos, ou 10 anos, já não sei, também já queríamos fazer outra coisa, um bocadinho mais diferente, embora, a associação continue com a Escola de Gaiteiros da Ponte Velha, agora até já tem aulas de, e este ano vai começar com aulas de sanfona, semanais, guitarra portuguesa, percussão, além disso, organizámos também o Festival O Palheta Bendita, também organizámos, co-organizámos com a Pé de Chumbo, o Enquanto Tocadores em Caminha, e com a Central Folk, e, pronto, é essa a dinâmica da associação, e, portanto, é uma dinâmica dedicada à música popular, e já também, já temos publicado várias coisas, desde livros, exposições, sobre temas da música popular. Sim, senhor. E, relativamente à vossa relação com a Galiza, que é uma coisa que vocês têm dentro do vosso grupo, isso surgiu de onde? Surgiu até das viagens que vocês falaram agora? Foi algo que surgiu de outra forma? Como é que surgiu isso? Nós sempre tivemos, por causa das gaitas de fall, sempre tivemos uma relação com a Galiza, mas, depois de organizarmos o Enquanto Tocadores, começámos a organizar o Enquanto Tocadores em Caminha, a nossa associação, e então começámos a ter uma relação muito próxima com o Ariel Ninhas, que toca a sanfona, e ele tem gravado a sanfona connosco, e daí surgiram vários concertos na Galiza, os convites para ele vir cá, e temos colaborado com a Central Folk, que é uma associação da Galiza, de Santiago Compostela, digo, e temos feito várias coisas, portanto, que ultrapassa não só o Enquanto Tocadores, que é muito importante, que é um festival dedicado à música de Portugal e da Galiza, mas também, por exemplo, ainda este ano, organizámos aqui na Casa dos Cribos uma exposição sobre instrumentos populares de Noroeste de Portugal, entre nós e a Central Folk, com o apoio organizado pelo canto daqui, também co-organizado com o canto daqui, e publicámos também um catálogo muito bonito, com todos os instrumentos expostos, e com alguns artigos também sobre precisamente esses instrumentos, e o modo como eles são manufaturados, e os ofícios que originam isso. Portanto, tem sido uma relação natural, e é por isso que às vezes vamos à Galiza, é por isso que às vezes também vamos à TV Galiza, e por cá, eles vêm cá, exatamente. Tu queres falar sobre isso, Pedro? Não, Pedro, o Pedro não quer falar. Não quer falar desta vez. E pronto, e uma questão também muito importante, até em questões de divulgação, como é que vocês estão para um novo CD, uma gravação de um novo CD? Agora vou passar a bola ao Pedro. Ah, vai passar a bola ao Pedro? Vamos lá ver se o Pedro quer agora a bola, que ele para já está sempre a ajustá-la para fora. Bem, o CD, a ideia era que o CD tivesse saído antes do Covid ter aparecido, basicamente. e o Covid veio estragar um bocado isto, e neste momento aquilo está ali a aguardar. O CD está pronto, foi um processo um bocado longo, mas que nos deu algum prazer, depois ver o resultado final, o objeto final, enquanto sim, o CD. E esperámos lançá-lo em breve, talvez em novembro, talvez em novembro, em breve daremos novidades. Posso dizer... Não beba a cena, não? Já agora posso dizer o nome do álbum, ou seja, o lado da Ponte Velha, o primeiro álbum chama-se sempre a Ramaldar. A Ramaldar porquê? Porque há quem diga que... Há quem chama viola de ramal, ou na zona de ramal do Porto, era onde se juntavam as pessoas antigamente para dançar e tocar ao som de repertório tradicional, e daí, pegando um bocado nessa ideia de... não é sempre a recorralhar, mas é sempre a chutar, sempre a remaldar. Pronto, e pronto, falando do Covid, e falando da situação toda que vivemos neste momento, este... em termos de atuações, a coisa também se tornou um bocadinho complicada, não? Sim, este é o primeiro. Primeiro. Pronto. O Paulo Emberto está aqui, distanciamento social, a respeitar, sim, ok? É o primeiro concerto que estávamos a dar desde que o convite chegou. Sim, ou seja, foi tudo cancelado, foi tudo anulado, foi tudo adiado. Foi uma chapada, não é? Para nós e para... e para este meio, e para a cultura e não só. E esperemos que o mais rápido possível as coisas voltem ao normal, porque estamos tens de vontade. Vamos lá ver. Esperemos que sim. Pronto, e foi a entrevista com os gaiteiros, com os gaiteiros, agora que me pusestes com a cabeça na associação, lixaste-me, com a esfolada da Ponte Velha, foi um prazer estar aqui com eles e será um prazer para vocês, estiverem hoje à noite a vê-los em concerto, quer seja em direto ou quer seja por inscrição, como estamos à vossa espera aqui, ok? Até logo e um abraço para todos. esta noite